Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías capítulo de número 38 Profeta Isaías capítulo de número 38 É um texto conhecido, mas hoje nós vamos usar por base o tema O Deus que escreve novas histórias, repita comigo Deus Que escreve novas histórias Olha o que diz o texto da Bíblia Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amoz e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o seu rosto para a parede E orou ao Senhor, e disse Ah Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias muitíssimo Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo Vai, e diz a Ezequias Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas E eis que acrescentarei aos teus dias Quinze anos E você diga amém Amém Senhor, eu acredito que o Senhor é um Deus Que tem poder para escrever novas histórias Senhor, que depois dessa ministração Nós possamos entender que o Senhor é soberano em tudo Que o Senhor tem o poder para escrever Em qualquer área das nossas vidas Uma nova história Senhor, que nós possamos abrir o coração Deixando que o Calvário O sacrifício da cruz Venha trazer em todas as áreas da nossa vida Uma nova história escrita por ti Senhor, toma a minha boca Toma o meu ser Fala com a tua igreja Convence o pecador Cura pai o inferno Liberta o oprimido Trabalha na vida Senhor Daquele que precisa pai De uma nova história Que porventura entrou neste lugar Senhor E o Senhor marcou este encontro hoje Para Senhor escrever com teus próprios dedos Uma nova história a esta pessoa Se conosce Senhor Essa oração Que eu lhe faço Em nome do teu filho Jesus Cristo Amém Amém e amém Amados Quando nós falamos que Deus Ele escreve novas histórias Nós precisamos reconhecer Que Deus Ele é soberano Sobre tudo Nós precisamos entender Que pela soberania de Deus Ele tem poder para Escrever Uma nova história Para qualquer um de nós Que aqui está nesta noite Por que pastor Tudo que existe Começa em Deus Se você pegar a tua Bíblia E abrir no primeiro livro Do Gênesis No capítulo 1 Está lá escrito No princípio No princípio No princípio criou o Deus Os céus e a terra Toda a formação Tudo parte do princípio de Deus Tudo começa em Deus Então nós entendemos que O nosso Deus Ele é o Deus poderoso E o salmista No salmo de número 103 Versículo 19 Ele tenta dar uma dimensão Ao poder de Deus A soberania de Deus E é quando o salmista Escreve no texto Que nos céus Estabeleceu o Senhor O seu trono E o seu reino Domina sobre tudo Dizer que Deus é soberano É declarar que Deus é Deus Você pode repetir isso? Dizer que Deus É soberano É dizer que Deus é Deus Como assim pastor? Está meio confuso Dizer que Deus é soberano É dizer que Ele tem poder Para realizar qualquer obra Na minha e na tua vida Dizer que Deus é soberano É aquela pessoa Que está lá na tua família Na tua casa Que aos olhos humanos Você acha que não tem jeito Mas você fala Deus é Deus Ele pode entrar lá Libertar Mudar a história dele Mudar a história dela E fazer uma nova pessoa É preciso entender Que Deus é soberano Dizer que Deus é soberano É declarar que Ele é o Altíssimo O qual faz Segundo a sua vontade Todas as coisas Dizer que Deus é soberano É declarar que Ele é onipotente Repita comigo Deus é onipotente O que quer dizer a onipotência de Deus? Ele tem todo o poder Ele não tem só o poder Ele tem todo o poder Por isso que Ele é soberano Se Ele quiser realizar algo na tua vida hoje Escrever um novo tempo para você Ele tem o poder Para fazer isso O inferno pode se levantar Mas se levanta para cair por terra Veja Que Deus Ele é onipotente Ele possui todo o poder No céu e na terra De tal maneira Que nenhum homem Ninguém Pode impedir os seus conselhos Ou até mesmo Contrariar os seus propósitos Ou resistir a sua vontade Toma nota aí Segundo as crônicas Capítulo 20 A Bíblia conta aquela história De Josafá Depois que Josafá Faz uma aliança com Acabe A história bíblica Diz o seguinte Que vem o julgamento De Deus ao povo E o julgamento De Deus ao povo Foi o seguinte Quando Josafá Ele chega em Judá Deus chama o profeta Jeú E repreende Josafá Ó Josafá Deus não se agradou Da aliança que você fez E por causa da aliança Que você fez Vai vir uma grande multidão Guerrear contra vocês Quando Josafá Recebe aquela palavra Ele se desespera Por quê? Humanamente era impossível Vencer aquela guerra Aquela batalha Mas quando ele chama O povo ao arrependimento O povo para orar Quando ele reconhece A soberania de Deus Ele faz uma das orações Mais lindas Que eu já li na Bíblia Que oração é essa? Você pode tomar nota aí Segundo as crônicas Capítulo 20 Versículo 6 A oração que Josafá Ele faz E diz Ah Senhor Deus De nossos pais Porventura não és Tu Deus nos céus Não és Que tu dominas Sobre todos os reinos Das ações Aí ele declara Na tua mão Está a força E o poder E não há ninguém Que lhe possa resistir Em outras palavras Ele estava dizendo o seguinte A guerra é difícil É impossível Eu vencer sozinho Mas uma coisa eu sei O Senhor é poderoso Para estender as tuas mãos E aonde o Senhor Estende as tuas mãos O diabo cai por terra E a vitória é do povo de Deus Já levanta a tua mão aí Que eu quero liberar Uma palavra de Deus Para a tua vida Para o teu coração Talvez o impossível Está diante de você Mas a mão de Deus É estendida sobre a tua vida Nesta noite Toma posse desta palavra Glorifica o nome do Senhor Porque o Deus Todo-Poderoso Está trabalhando por você Oh glória Dizer que Deus é soberano É declarar que Ele é Rei dos reis E Senhor dos senhores O apóstolo Paulo escreve a Timóteo Primeiro Timóteo Capítulo 6 Versículo 15 A qual ao seu templo Mostrará o bem-aventurado É único Poderoso Senhor Rei dos reis E Senhor dos senhores O homem pode até querer Lhe ajudar A escrever uma nova história Na tua vida Uma área da tua vida Mas Ele não tem o poder De determinar Qual será o final da história Por quê? Só Deus tem o poder De determinar Qual será o final da história O homem pode tentar Lhe ajudar Mas ele não tem o poder De determinar Por quê? Porque os que estão em Cristo Reconhecem Que Deus Ele é soberano Para escrever A história Ou uma nova história Para cada um de nós É o que o salmista Ele fala No salmo de número 24 Versículo 1 Você pode tomar nota Salmo 24 Versículo 1 Do Senhor é a terra E a sua plenitude O mundo e todos Que nele habita Tudo pertence a Deus Tudo é de Deus Você está aqui Porque Deus Ele é poderoso Você vai para tua casa Hoje Porque Deus Ele é maravilhoso Você vai fazer Qualquer coisa Respirar Dormir Acordar amanhã Sabe por quê? Porque Ele é Soberano Fala para o irmão Que está do outro lado Fala meu irmão Te alegra Porque Deus é soberano Diga para ele O teu Deus tem poder Diga para ele Fala para ele Declara para ele Que teu Deus tem poder É irmão Se alegra Para de reclamar Da vida Sabe por quê? Porque o Deus soberano Está aqui neste lugar E Ele tem poder Para escrever Uma nova história Para você Só basta você crer Aleluia Oh glória Mas é fato a gente dizer Que na história Na nossa história Nós vamos passar Por tempos difíceis Quando a gente olha Para o texto aqui De Isaías 38 A Bíblia fala Do rei Ezequias Ezequias ele era Filho de Acás Ezequias ele foi O décimo terceiro Rei de Judá Porque nós lembramos Depois da morte De Salomão O reino foi dividido Reino do norte E reino do sul Reino de Jerusalém Reino de Judá A história bíblica Conta que com 25 anos De idade Ezequias tornou-se Rei absoluto Sobre Judá A mesma Bíblia Também diz Que ele reinou Sobre o povo Por 29 anos Ezequias Não seguiu O exemplo Do seu pai Acás Porque a história Bíblica relata Que Acás Ele era um homem Que tinha promovido No reino Idolatria Ele foi um homem Que fechou as portas Do tempo Ele foi um homem Que ofereceu Sacrifícios A deuses pagães Mas Ezequias Seguiu por outro caminho Ele seguiu O exemplo De Davi Seu pai Davi Da sua descendência Davi Ele não olha Para o pai dele O que o pai dele Tinha feito de errado Mas ele olha Para o rei Davi E começa O seu ministério Começa o seu reinado Reparando E purificando O templo do Senhor Ele começa O seu reinado Combatendo A idolatria No meio do povo Ele começa O seu reinado Reintegrando Reintegrando Os sacerdotes E os levitas Ao ministério Ele começa O seu reinado Restaurando Até mesmo A celebração Da páscoa Que era a lembrança Maior Que o povo tinha Da liberdade Que eles obtiveram Em Deus Saindo do Egito Mas não foi Porque Ele combateu A idolatria Ele combateu O culto A outros deuses Que não Era o deus Israel Que ele Não enfrentou Um tempo difícil Na vida dele Essa é uma grande Realidade Que a gente tem Que pregar Porque tem Muito evangelho Sendo pregado Da seguinte forma Se você Se entregar A Jesus Cristo A tua vida Vai mudar Você não vai ter Mais problema Tudo vai ser Do bom e do melhor E isso é uma utopia É uma inverdade A grande verdade é Mesmo servindo ao Senhor Mesmo servindo a Deus É bem possível Que nós iremos Passar por tempos De dificuldade Mas qual é a grande diferença? Nesse tempo de dificuldade Nós não passaremos Sozinhos Nesse tempo de dificuldade Nós temos A mão poderosa De Deus Sobre nós Não foi porque Ezequias Fazia tudo Que agradava a Deus Não foi porque Ezequias Fazia Tudo Foi aprovado Por Deus Mas aqui no versículo Mas aqui no versículo 1 Você pode Brer a tua Bíblia Você está com a Bíblia aberta? Isaías 38 Olha o que diz o texto Versículo de número 1 Naqueles dias Ezequias adoeceu Uma enfermidade mortal Repita comigo Enfermidade Mortal Aí que eu quero dizer A você Quando nós falamos Soberania De Deus Nós temos Que entender Que nós podemos Enfrentar tempos De dificuldade Na nossa vida Mas Deus Conhece Cada um Dos seus E no tempo certo Deus escreve Uma nova história Para todos nós Fala para o irmão Que está do outro lado Fala Deus me conhece Diga para ele O apóstolo Paulo Escrevendo o segundo Atimóteo capítulo 2 Versículo 19 A parte A do texto Ele diz o seguinte Todavia o fundamento De Deus Fica firme Tendo este selo O Senhor Conhece Os que são Seus Deus conhece A cada um De nós Que está aqui Nesta noite E talvez você Entrou aqui Vivendo um tempo Difícil Um tempo De dificuldade Mas eu quero dizer Algo profético Já levanta a tua mão O Deus Que escreve Novas histórias Está aqui Neste lugar E Ele pode Escrever Uma nova história Para você Se tem alguém Que crê aí Dá um brado De glória E já vai Tomando posse Porque Deus Está aqui Para escrever Novas histórias Aleluia Oh glória Duas atitudes O rei Ele tomou Diante mesmo Da dificuldade Quando nós Olhamos E meditamos Na passagem bíblica A situação Do rei Ezequias Foi tão séria Pois a sentença Que ele recebe Da parte De Deus Foi entregue Diretamente Pelo mensageiro Do Senhor Naquela época O profeta Isaías Uma coisa É você ir ao médico E receber Uma sentença Do médico O médico Dizer Você está em enfermidade Você vai morrer Você tem três meses De vida A gente que confia No Senhor Fala Eu creio Que Jesus Vai me curar Mas a sentença De enfermidade Que ele recebeu Foi do próprio Deus Me explica Um negócio desse Deus manda O profeta Isaías Isaías Vai até lá A casa do rei Vai lá no palácio E fala lá Uma mensagem Para o rei Ah o rei O Senhor Se agrada dele Ele faz a tua obra Ele faz a tua vontade Isso Mas fala lá Para ele o negócio Que eu tenho com ele A enfermidade Que o rei Estava passando Era algo complicado Quando o profeta Chega para visitar O rei Talvez Vou fazer uma Analogia aqui Ele bate É anunciado O rei O profeta Chegou Talvez Ezequias Fala Ei maravilha Deus mandou O profeta Para me trazer Uma palavra De conforto Uma palavra De cura Deus mandou O profeta Para mudar A minha história Hoje O profeta Entra e fala Rei Eu tenho uma mensagem De Deus Para você Talvez o rei Naquele estado De enfermidade Falou Pode declarar Eu estou querendo Na minha vitória Eu estou querendo Na minha bênção Eu estou querendo No meu milagre Aí o profeta Fala Rei Assim diz o senhor Põe a tua casa Em ódio Que tu vai morrer E não vai viver Foi uma sentença Que o próprio Deus Determinou Para a vida do rei Está aí no versículo De número 1 Que diz assim Veio o profeta Isaías Filho de Amós Ele diz Assim diz o senhor Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás Aí eu lhe pergunto Qual seria a sua atitude Diante de uma sentença Tão dura e pesada Igual a esta Pergunta aí para o mal Que está ao teu lado Fala Qual que seria a sua atitude Muitos iam se descabelar Muitos iam ficar desesperados Iam abandonar tudo Eu vou morrer Acabou Acabou minha vida Porém nós aprendemos Duas atitudes poderosas Com o rei Ezequias Diante da situação Está com a Bíblia aberta aí Versículo de número 2 Depois que Ezequias Ele recebe aquela sentença Do profeta A Bíblia diz o seguinte Então virou Ezequias O rosto para a parede E orou ao Senhor Repita comigo Ezequias Orou Ao Senhor Que coisa tremenda Irmãos Diante de uma história Que aos olhos humanos Já estava decretada Porque foi o próprio Deus Que falou Você vai morrer Ezequias Ele escolhe orar Ezequias Ele não escolhe Murmurar Ezequias Ele não escolhe Abandonar tudo Abandonar a fé Ai eu estou passando Por tanta luta Na igreja Eu vou abandonar tudo Vou entregar meu cartão Para o pastor Eu vou embora Não Ele não decidiu isso não Ele decidiu Orar E quando nós Se colocamos Numa situação difícil Em oração Nós desviamos A nossa boca Da murmuração Paramos de reclamar Da vida A oração Faz com que Deus Ele comece A se mover No céu Para escrever Uma nova história Para mim E para você Fala para o irmão Que está do outro lado Fala Você quer uma nova História de Deus Para a tua vida? Fala assim para ele Comece a orar mais Com muito carinho Fala com muito respeito Comece a orar mais Fala assim para ele Eu acho que você Está orando pouco Eu acho que você Está orando pouco Quer uma nova História de Deus Para a tua vida? Busca mais o Senhor Desvia a tua língua Do mal Aparta a tua língua Do mal Mas abre a tua boca Para buscar ao Senhor De dia e noite Porque está escrito Na palavra de Deus No Evangelho 2 Escreveu Mateus No capítulo De número 7 Pedir e dar-se-vos-á Buscar e encontrar-eis Bater e abrir-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Abrir-se-lis-á Quando você ora Deus começa a mover o céu Em teu favor Eu li um livro Eu li um livro chamado O poder da oração Que o autor dizia o seguinte Para o céu mover A terra tem que se movimentar Primeiro Não adianta você querer Que Deus escreva Uma nova história para você Se você não se posiciona Não adianta você querer Que Deus escreva Uma nova história para você Se você não busca o Senhor De todo o teu coração Nada vai acontecer Mas nesta noite Eu quero profetizar aqui Em nome de Jesus Cristo Eu quero ser boca de Deus Para a tua vida Você vai começar a orar Sabe por quê? Porque uma nova história Deus já está liberando Na tua casa Na tua família No teu casamento Talvez o decreto Fui tal Mas Deus vai mover E escrever uma nova história Porque o nosso Deus Ele é um Deus Que escuta a oração Salmo de número 34 A Bíblia diz o seguinte Que os justos clamam E o Senhor os ouve E os livra De todas as suas Angústias A primeira coisa Que nós aprendemos Com Ezequias É que De vez ele murmurar Diante daquela sentença Que foi o próprio Deus Que havia dado Ele orou E o que nós aprendemos Pela segunda Segunda coisa Que nós aprendemos Pastor Está aí no versículo De número 3 Está com a Bíblia aberta ainda Ezequias 38 Isaías 38 Versículo 3 Olha o que Ezequias ele faz Ele disse Ah Senhor Lembra-te Peço-te Que andei diante de ti Em verdade Com o coração perfeito E fiz o que era E fiz o que era reto Aos teus olhos Olha a continuidade Da oração dele Ele fala Senhor Tu me conhece Tu sabe que eu sou Um servo fiel Tu sabe que eu busquei A tua face Estou buscando a tua face Eu sou um crente exemplar Senhor Lembra-se Lembra-se Do que De como eu andei Reto diante de ti E depois que ele termina A oração A Bíblia diz Que chorou Ezequiel Muitíssimo O segundo ensinamento Que a gente Aprende com Ezequias Melhor dizendo É um quebrantamento Repita comigo Quebrantamento Quanto crente Não chora mais na igreja Quanto crente Com o coração duro Acha que é o dono Da razão É o certo Só ele é o certo Todo mundo é errado Você precisa ter Um quebrantamento Diante de Deus Ah mas eu tenho razão Ezequias Ele tinha razão Ele falou Senhor Eu faço a tua obra Eu faço a tua vontade E restaurei o templo Fiz tudo Preguei contra a idolatria Fiz o povo se converter E agora o senhor Fala que eu vou morrer Deus Mas lembra-te de mim Que eu andei reto Aos teus olhos E depois ele se derrama Ele chora Ele se quebranta Diante de Deus Repita comigo Um coração quebrantado É o que eu necessito Para que seja Escrito Uma nova história Para a minha vida Se quebrante Busque ao Senhor De coração Em verdade Se derrame Diante dele Sabe porquê? Porque Deus Ele é especialista De sondar Os nossos corações Talvez você está dando Um sorriso aí Por fora Mas só Deus sabe Como você entrou E como você está aqui Nesta noite Aos olhos de todos Não Aquela pessoa É só vitória É só glória Mas só Deus Sabe como você entrou Aqui nesta noite O teu coração ferido O teu coração abatido O teu coração machucado Mas se você Clamar ao Senhor Se você se quebrantar Diante dele Ele é especialista Em sondar O teu coração E ele jamais Desprezará Um coração Quebrantado Toma nota aí Olha o que o salmista Fala no salmo de número 51 Versículo 17 Olha o que o salmista Salmo 51 Versículo 17 Os sacrifícios Para Deus são O espírito Quebrantado Repita comigo O espírito Quebrantado Há um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Fala para a pessoa Que está do teu lado Fala meu irmão Deus não despreza Um coração Quebrantado Aleluia Como está o teu coração Nesta noite Como está a tua vida Nesta noite Se lance diante do Senhor Ele é poderoso Ele é poderoso Para escrever um novo tempo Uma nova história Para você Oração e quebrantamento São duas chaves Poderosas Para chamar a atenção De Deus Para com esse negócio Não, eu sou duro Não, não vou É um negócio Não, eu tenho que passar Por isso Eu tenho que sofrer Por isso Se o rei Se o rei tivesse aceito Totalmente a sentença Ele não teria orado E se quebrantado Diante de Deus Mas depois que ele ora Depois que ele se quebranta Ele chama a atenção De Deus E Deus começa a escrever Uma nova história Para ele O texto bíblico Aqui relata isso Que após Ezequias orar E se quebrantar Na presença de Deus Ele recebe Uma nova notícia Sobre uma nova história Sobre um novo tempo De Deus Que Deus estava liberando Sobre a vida dele Você não recorda Que nós lemos No versículo primeiro Que a enfermidade De Ezequias Era para a morte Sim ou não? Era para a morte Mas depois que ele ora Mas depois que ele se quebranta Eu imagino O profeta Isaías A Bíblia não diz isso Mas eu imagino Depois que Isaías foi Falou Rei Deus mandou dizer Põe a tua casa em ordem Que você vai morrer Você não vai viver mais Ele sai pelo tempo O cara O cara está desesperado Lá chorando Ele vai embora Quando ele está saindo Do palácio Deus brada do céu Isaías Fala senhor Esqueceu alguma coisa? Não Faz o seguinte Volta lá E fala para o rei Que eu ouvi a oração dele Fala para o rei Que além de ouvir a oração dele Eu estou escrevendo Uma nova história para ele Fala para o rei Que eu estou dando Mais 15 anos de vida Para ele Estou acrescentando Mais 15 anos de vida Para ele A Bíblia não diz Mas talvez Mas senhor Que negócio é esse? O senhor manda eu falar Que o homem vai morrer Agora eu estou saindo Acabei de sair O senhor manda eu voltar Para falar Que o senhor está dando Mais vida para ele Mas que negócio é esse? Mas Isaías sabia Da soberania De Deus Quando Deus Quer fazer Ele faz E ponto final Está feito Quando ele quer escrever Uma nova história Para você Ele no alto O trono dele Se inclina para a terra E começa a escrever Eu estou escrevendo Eu estou escrevendo Uma nova história Para o meu filho Para a minha filha E é um tempo De vitória É um tempo De milagre Para você Glória Deus pode escrever Essa nova história Parece que as coisas Que nós podemos No passado Mas o que eu quero Essa nova história Estou na autoridade Estou na autoridade Do Espírito Santo De Deus Para declarar Essa palavra Para você Ramã Tu que a Sorebe Candarás Tudo se faz Novo na tua vida Uma nova história Deus tem Para você Toma posse Dessa palavra Se você acredita Se coloque de pé Agora que eu quero Terminar Esse sermão Quando você abre O teu coração Deixando que o Calvário Venha Trazer essa nova história Para a tua vida Volto a dizer Coisas novas Deus começa A escrever Ao teu respeito Por gentileza Coloque para mim Aí no telão Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Eu quero terminar Com esse versículo Por gentileza Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Se for possível Colocar no telão Eu quero que você Declare Esse versículo No 3 Para a pessoa Que está do teu lado Fica de frente Para a pessoa Que está do teu lado Fica aí de frente Vamos fazer essa dinâmica Mas é para declarar Com convicção Porque é a palavra de Deus Não é a minha palavra Aqui é a palavra de Deus É a boca de Deus Declara aí Para a pessoa Que está do teu lado Assim que se alguém Estiver em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Se passaram Eis que tudo Se fez novo Declara para a pessoa Coisas novas Deus tem Para a tua vida Declara Declara aí Declara Sobre a tua família Sobre a tua casa Sobre o ministério Coisas novas Deus tem Para você O Deus Que tem poder Para escrever Novas histórias Ele está aqui Neste lugar Nesta noite Dizendo O que é Melho Se passou Porque aquele Que está em Cristo Nova criatura É Coisas novas Estão Reservadas Para a tua vida Se tem alguém Que quer Levanta a mão Dá um prado De glória Dá um prado De vitória Oh glória Aleluia Espírito da verdade Eu sinto e declaro Pelo poder do Espírito Santo Novas histórias O Senhor está escrevendo É hoje Não é para 2017 Não Deus Está falando É hoje É hoje É hoje Novas histórias Estão sendo escritas Pelo próprio Deus Aleluia Aleluia E eu não posso deixar De fazer esse convite Aleluia Para dois tipos De pessoas Que possam estar Aqui dentro Primeiro tipo De pessoa É você É você Que ainda Nunca Na sua vida Entregou a vida A Jesus O que é entregar A vida A Jesus Pastor É reconhecer Que Ele é o Filho De Deus É reconhecer Que Ele morreu Na cruz do Calvário Para perdão Dos seus pecados Aceitar Jesus É a sua vida Que é um barco Num grande mar Não é porque Jesus está no barco Que você não vai Enfrentar a dificuldade Vai enfrentar Mas Ele na direção Tudo vai bem Você que precisa Entregar Tomar uma decisão Ser corajoso Ser sincero E entregar A sua vida a Jesus Para que Ele venha Escrever uma nova história Você é o primeiro Tipo de pessoa Que eu estou fazendo Esse convite Segundo tipo de pessoa Que eu faço convite É você que se afastou Da igreja Você estava vivendo Uma história com o Senhor Mas pela dificuldade Pela tribulação Você parou Você caiu Você não prosseguiu Mas hoje Deus quer reescrever Essa história Na tua vida Eu quero perguntar Onde está você A primeira pessoa Que quer tomar Essa decisão E quer que Deus Escreva uma nova história Para você Dê um sinal Com a sua mão Que eu vou orar Para você Onde está a primeira pessoa Nesta noite Tenha uma vida aqui Aplauda ao Senhor Jesus Eu posso orar Para você Filho Posso orar Vem aqui Deixa eu orar Para você Cadê a segunda pessoa Cadê você A segunda pessoa Deixa eu orar Para você Filha Fica aqui Na frente do altar Acompanha Isso O Senhor Tem uma nova história Para você Deus é poderoso Vem chorando Porque quem convence É o Espírito Santo Cadê você A segunda pessoa Aleluia Você Você que está Você que está aqui Nesta noite O Senhor Falou com você E você Precisa tomar Essa decisão Sai do teu lugar A oportunidade É agora Mas pastor Eu já sofri Eu já sofri tanto Na minha vida Eu acho que não tem Mais solução Tem sim Deus tem uma nova História Para você Onde está você A segunda pessoa Dê um sinal Dê um sinal Com a tua mão Está lá Vem para cá Aplauda o Senhor Jesus Cadê a terceira pessoa E vem chorando Porque quem convence É o Espírito Santo Ará Bacalá Baxandarás Ó glória Isso Eduardo Acompanha aqui Cadê a terceira pessoa Cadê você O Senhor Falou com você Essa mensagem Foi para você mesmo Aleluia Sai do teu lugar Vem Vem Sai do teu lugar Vem Jesus está te chamando Jesus está te chamando Ele está te chamando Sai do teu lugar A oportunidade é agora Há um novo tempo De Deus Para você Há um novo tempo De Deus Para a tua Fecha os teus olhos Por um instante Senhor No nome do teu filho Jesus Cristo Se tem algum mal Senhor Que trava essa pessoa Que não deixa Essa pessoa Vem diante Do teu baltar Força contrária Força maligna Nós te rejeitamos Agora no nome de Jesus Solta esse corpo Solta essa vida Agora Sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai do teu lugar Agora A terceira pessoa Você que precisa Tomar essa decisão Sai do teu lugar Jesus Jesus está lhe chamando Eu quero orar Por você E você sabe É com você Que Deus está falando Porque o teu coração Está fervendo E você não pode Retornar Para a tua casa Da mesma forma O meu horário Já se foi Eu não vou alongar Mas aonde está você A terceira pessoa Sai do teu lugar E vem para cá A oportunidade É agora Ao fim da O labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Chegar Sai do teu lugar Jesus te chama Jesus te chama Vença A dúvida Mas o que vão falar De mim Não importa O que vão falar De você O que importa É que Deus Ele tem poder Para escrever Uma nova história Para você Cadê a terceira pessoa Eu não vou me alongar Mas sai do teu lugar Rapidamente Urgente Porque Jesus Está te chamando Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte De qual vais Aceitar Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Muito tarde Hoje Cristo Não há mais ninguém O Senhor está falando Com você Não resista A voz do Senhor Ele quer escrever Uma nova história Para você Se não tem Estende as mãos Para cá Irmãos Nós já agradecemos A Deus Por essas duas almas Que estão diante Do altar Vamos orar Por elas Vamos interceder Por elas Pedindo a benção De Deus Pai Em nome de Jesus O Senhor Está aqui também Vamos orar por Ele Deus No teu nome No teu nome Estão aqui Senhor Estas vidas Diante do teu Altar Que o Senhor Vem escrever Pai Uma nova história Escreve o nome Deles No livro Da vida Perdoa os pecados As falhas Pai Que a tua mão Poderosa Seja sobre os teus Filhos Ó Deus Essa oração Que nós cremos Que nós acreditamos Senhor Para a glória Do teu nome Que a tua graça Que a tua unção Que o teu poder Senhor Seja derramado De uma forma Sobrenatural Sobre a vida Dos teus filhos Que toda laço De maldição Toda obra contrária Seja rejeitado Da vida Dos teus filhos Nós os abençoamos Senhor Para a honra Para a glória Do teu santo nome E a igreja Aplauda ao Senhor Jesus E diga amém Deus abençoe vocês Pegue o nome Lindo isso Deus abençoe Deus abençoe